Olá, pessoal! Estamos de volta aqui na nossa parte 2 com o professor Dr. João da Rocha Lima, que é diretor fundador da Unitas BR Capital, que é administradora e gestora de fundos imobiliários. A gente fez a partinha que vocês assistiram, eu tenho certeza que vocês gostaram. Sempre muito bom estar com o professor João. Professor João, temos que falar de FAT-N. Pois não. Uma estratégia diferente, compra participações fracionadas, um modelo, alguns chamam de plug and play, outros chamam de turnkey, enfim, uma proposta completamente diferente, vários ativos, o senhor compra e vende vários imóveis, às vezes ao longo dos meses. Conta um pouquinho da tese, conta um pouquinho do que foi a motivação do senhor desenvolver esse tipo de produto. Eu acho que, de novo, eu acho que é muito importante, porque a gente recebe muito essa dúvida aqui no canal sobre o FAT-N. Fala sobre o FAT-N, fala sobre o FAT-N. Então, a gente estando aqui em São Paulo, surgiu a oportunidade. Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, vamos falar de nós primeiro, do ponto de vista postura. Nós somos uma empresa boutique, nós não somos, nem queremos ser uma empresa de escala imensa. Então, nós temos que fazer, temos que olhar sempre para a inovação. Então, a gente tem esse viés. Nós olhamos a inovação. Você fazer fundo imobiliário de edifício de escritório, não tem nenhuma inovação. Nada mais é do que você fazer um bom portfólio. Obviamente, você pode fazer um fundo melhor ou um fundo pior, mas você pode fazer uma coisa que todo mundo pode fazer. Aí, num certo momento, nós estávamos debatendo esse assunto, dois meses antes de deflagrar a pandemia. Olha só. Debatendo esse assunto com um investidor que tinha oito imóveis equipados e alugados e que queria colocar num fundo nosso. Nós estudamos, quando eu digo nós, é nosso time, o time Unitas. Nós chegamos à conclusão que aquilo ali era um produto em si mesmo. Que aquilo não era um produto para ser encaixado num fundo imobiliário. Aquilo era um produto para ser transformado num vetor de investimento. Então, nós construímos um fundo zerado naquele momento, do zero. Colocamos esses oito imóveis. Fomos atrás de uma captação que aconteceu naquele momento. O momento é início da pandemia mesmo. Foi fevereiro a captação e o local de geral foi março. Foi fevereiro. Fizemos uma captação naquele momento, não muito grande, mas uma captação importante para a estratégia. Colocamos esses oito imóveis e chegamos ao final desse ano, desse primeiro ano, se não me engano, com perto de 20 imóveis com esse modelo. Então, por que esse modelo tem que ser um modelo espalhado? Apesar de que agora nós estamos fazendo uma certa concentração, que nós temos uma aquisição que vai se consolidar daqui a dois meses, nós vamos nos concentrar um pouco mais. Mas por que esse modelo tem que ser espalhado? Porque a estratégia é assim. Você precisa, você empresa média, sempre, empresa média, nunca empresa grande. Você precisa de um escritório que seja para nós, para a nossa estratégia, entre 150 e 300 metros quadrados. Vem nos procurar. O que você precisa? Ah, eu preciso de tantos lugares, assim, assim, assim. Ok. Desenha-se o imóvel para ele. Imóvel virtual. É artesanal. É artesanal. Imóvel é virtual, não existe fisicamente. É um desenho só. Isso está bom para você? Está bom para você. Então, eu vou comprar o imóvel. Aí, eu vou para o mercado, compro o imóvel. Antes de comprar, obviamente, eu consulto esse futuro inquilino. É bom para você aqui? É bom. Está bom. Então, fere. Eu compro o imóvel, ato contínuo, assino a alocação. 60 dias a 90 dias depois, ele ocupa o imóvel equipado. Então, a estratégia de ser muito diversificado vem disso. Ou seja, vem do jeito como a gente opera. Nós estamos fazendo agora um teste com o imóvel que nós estamos comprando. Não está assinado ainda, então eu não posso falar. Mas nós estamos comprando um imóvel, alguns andares de um prédio. Então, nós vamos concentrar essa estratégia num determinado prédio. E a ideia é fatiar esses andares? Não. Não, não. São andares, mas cada um deles tem conjuntos de 200. Ah, já tem uns quantos menores. Ok. São andares de 800 metros. Então, são quatro conjuntos de 200. Então, nós vamos fazer uma certa concentração. E que não pesa no fundo, porque não é uma coisa muito grande em relação ao tamanho do fundo. É uma coisa de 10% do tamanho do fundo. Mas a estratégia, então, agora vai ser focada no cliente que precisa do imóvel, mas só pode ser esse aqui. Não é mais a estratégia mais ampliada, que é você precisa de imóvel, eu vou achar ele para você. Por que isso? Porque nós já temos 78 imóveis. Então, para crescer um fundo com 78 imóveis, você não pode crescer de um em um mais 78. Então, a escala fica complicada. Então, a gente precisa fazer um pouco mais de concentração. Mas o fundo é um fundo que tem essa estratégia. Ou seja, o produto é o produto ciclo longo de locação e a gente te entrega. Na hora que você diz para o investidor ou para o usuário, vamos chamar de usuário, que não precisa de capex... Ele adora. Nossa! Paixão absoluta. Sorriso de orelha a orelha, né? Sorriso de orelha a orelha. Porque a pior coisa, é o investimento mais enjoado que tem, né? É você colocar capex no teu escritório. Então, a sua atividade econômica não é. Fica uma espécie de um contrato atípico. É um contrato atípico. Não, é atípico. Não, mas eu digo assim. Mas eu digo assim, no contexto de todos os investimentos feitos, como se fosse um... Me expressei mal, me desculpem. É como se fosse um BTS. BTS. Como se fosse um BTS. É como se fosse um BTS. Na verdade, a gente precisa dizer, é um BTS do ponto de vista do todo, né? Não é um BTS do ponto de vista da edificação porque ela está lá, mas do todo. E professor, agora, o senhor falou aí um time. Mas não dá muito trabalho operacionalmente tocar todas essas frações, do ponto de vista de assembleia, de decisão de investimentos no prédio como um todo. Como é que funciona isso, professor? A gente tem o trabalho. A gente tem esse trabalho. Nós temos gente que participa de assembleia, discute assembleia. Nós não temos maioria em prédio nenhum. É isso. Mas a gente vai lá e vê o que está acontecendo, né? Participa de retrofit de lobby, muitas vezes força. Força não, né? Provoca retrofitar lobby, mostrando que o nosso imóvel é o imóvel mais bem alugado que os demais imóveis do edifício, porque o nosso imóvel tem um desenho... Acaba encorajando os outros a seguir. Acaba encorajando todo mundo aí na mesma linha. Aí nós já fizemos alguns prédios em que a gente fez o retrofit da recepção com a cara, digamos, que a gente está entregando do imóvel lá em cima. Porque os demais proprietários percebem que aquilo ali é um produto interessante, tem boa comercialização, etc. Então é isso. A gente tem um parceiro que faz isso para nós preferencialmente. É o time de montagem. É um parceiro que preferencialmente... Esse organo escala aí também, né? Exatamente. E eu tenho muita confiança nesse parceiro, que é uma coisa importante. E acaba que o senhor comprando... Me corrija se eu estiver errado. O senhor comprando um imóvel que não está personalizado, o senhor até aceita algumas condições de preços, uma vez que ao embarcar esse formato o senhor consegue majorar o aluguel. Então, majora o aluguel e o ativo. A gente valoriza o bem não pelo equipamento que está lá dentro, mas além do equipamento que está lá dentro. E professor, falando de escala, ficou muito delimitado a atuação, né? Se a gente pega o relatório do fundo, jardins, ilolim, ou seja... De propósito. De propósito. Muito difícil sair disso. Então eu vou perguntar, embora eu ache que eu já sei a resposta, pensar em outras cidades de jeito nenhum. Pode ser. Pode ser. Mas não agora. Não agora. Não agora. Não agora. Não agora. Esse produto, esse fundo, ele precisa ser consolidado em um patamar de 600, 700 milhões de PM. A hora que ele tiver esse tamanho, ele tem 400 hoje. A hora que ele tiver esse tamanho, vai ser o quê? Daqui a um ano e meio, dois anos. Aí abre opcionalidade. Aí não adianta a gente querer fazer ele duas vezes maior. Hoje a gente tem que fazer um novo. Começar um novo. Perfeito. Ele tem uma limitação. Tem uma limitação. Uma incapacidade também. E também não dá para o senhor encontrar. Acho que é uma hora que o senhor esgota. E tem que começar a revitalizar também. É, exato. Vai chegar um acertório e vai começar a vender esses imóveis. Professor, descendo um pouquinho mais no nível agora. A gente entendeu a tese. Vamos descer um pouquinho mais. O senhor consegue, e se não tiver esse número de cabeça aqui agora, não tem problema. O senhor consegue mais ou menos dizer aquilo que é rendimento recorrente, aquilo que é mais ou menos de ganho de capital, de lucro? É tudo recorrente. O ganho de capital tem um pouco de ganho de capital no Atena, porque nós levamos para dentro do Atena o Victory, era um outro fundo que a gente tinha, a gente levou para dentro do Atena. E todos os imóveis do Victory que não se enquadrem nesse modelo, a gente vendeu. Só tem um que não vendeu ainda, mas o problema é vender. Então tem um pouco de ganho de capital, mas não é nada dispersivo. Perfeito. O que tem mesmo é renda recorrente. E uma outra pergunta, professor. Tem um pouco de CRI, né? Você quer falar, tem até a questão da alavancagem, né? Não é enorme, um alavancagem, num fundo de 400 milhões tem 50 e pouco de CRI. E como o senhor tem a recorrência da venda dos ativos, também não é problema se tiver uma janela fechada de captação. Não, não. Porque o senhor pode vender o principal e usar ali para amortizar, não é isso? Eu fui fazendo captação disso com grandes investidores, né? Sim. Foi o contrário, né? A gente foi entrando grandes investidores e foi diluindo na Bovespa. Eu nunca fiz uma chamada de capital na Bovespa. Nunca fiz. Sempre por... Foi canal invertido. Integralização. Do grande investidor para a Bovespa. Nunca fiz uma chamada varejo, né? A próxima chamada será varejo. Sim. Mas aí não é o momento. Pessoal, e aproveitando a presença do professor doutor João da Rocha Lima, eu vou fazer uma pergunta para o senhor também do TJKB. Primeira coisa, faltou uma vogal aí, professor. Qual foi o que eu troco? A gente troca de nome. Vamos lá. O conceito. Dá uma visão geral. Qualquer dia a gente fala só sobre o fundo, Mas dá uma visão geral sobre esse fundo aí, tá? Esse fundo é um fundo que nós estamos estruturando. Como eu te disse, a gente sempre olha para coisas excepcionais, diferenciadas. Então, nós estamos estruturando esse fundo para ter só imóveis no ambiente do healthcare, baixa complexidade. Baixa complexidade, quer dizer, não tem hospital, não tem internação. Baixa complexidade. Então, aí você vai desde consultório até, por exemplo, nós acabamos de adquirir em Joinville uma clínica de óleos muito importante e muito grande. Então, clínica de óleos não tem internação, né? Você vai lá, troca a catarata e vai para casa, né? Dorme, sei lá, 10 minutos e vai para casa. Então, isso para nós é baixa complexidade. Nós temos centros de diagnóstico, nós começamos com centros de diagnóstico, esse fundo. E agora nós estamos expandindo o fundo com esse critério. Então, nós fizemos uma oferta em rito ordinário. Então, ela termina em seis meses e você não pode renovar mais. Você precisa fazer uma outra oferta, não tem outro jeito, porque agora a regra é essa. Então, muitos desses negócios são negócios de transação lenta. Porque você transacionar um grande imóvel com essa complexidade, tem muita dirigência, tem muita negociação com relação à retro locação, tem muita coisa assim. Então, nós temos quatro operações que estão em discussão que a gente não conseguiu concluir nesses seis meses. Então, nós encerramos a oferta, tem que encerrar, no dia 11 de outubro. E já protocolamos uma terceira oferta, exatamente a mesma coisa. Está na B3 ainda, não está aprovada, mas está protocolada já. Então, eu vou ter, a partir de novembro, de novo, mais seis meses para poder concluir com essa nossa estratégia. Então, o fundo está andando, a gente fez boas aquisições, mas eu ainda tenho que terminar. Mas o cotista do fundo deveria esperar apenas ativos de health care, de saúde, de baixa complexidade. Só isso. A ideia não é abrir para outras... Não, a gente só está fazendo isso. Pode ter diversificação de locatários, de cidades... Não, não, tem, tem cidades também, agora não dá para fazer só São Paulo, obviamente. Nós estamos negociando uma coisa no Rio, nós estamos negociando um imóvel em Belo Horizonte, ou seja, nós estamos negociando coisas aí fora da cidade de São Paulo, mas todas elas são encaixadas nesse conselho. Perfeito. Senior Living, a gente chegou a estudar, inclusive, mas não conseguimos concluir. Nós tínhamos uma transação que estava muito adiantada, mas não conseguimos concluir porque você tem que arrendar. Quer dizer, eu não quero, por princípio gerencial, eu não quero fazer posições em que eu seja parceiro do desempenho, eu prefiro fazer arrendamento. E dependa da performance. Eu prefiro fazer arrendamento, renda fixa, acho mais fácil. Mas fácil não, eu acho mais fair para o meu investidor. Perfeito. E senão eu fico entregando renda assim... Desarmônica. Tudo que o senhor não gosta, né? Tudo que eu não gosto é desarmonia. E você tem desarmonia, você pega, por exemplo, hotelaria. Nós temos hotel em fundo. Como é que é? Arrendado. É desarmônico, porque arrendado depende do faturamento, e o faturamento depende do tempo. Mas como eu tenho escritório também, eu faço um certo equilíbrio. Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor bem particular? Pode, lógico. Ó, pessoal, vocês têm acompanhado no canal que a gente tem falado bastante aí com os investidores que vivem de renda de fundo imobiliário e tudo. E todos eles, eu identifiquei algo em comum. Que aqueles que alcançam a liberdade financeira, que já tem ali o seu portfólio de fundos imobiliários, nenhum deles fala em parar de trabalhar, parar suas atividades. Professor, eis o segredo dos quase 79 anos, já estamos na reta final, não parar de trabalhar. Mesmo que o senhor tem a rendazinha lá do senhor de fundo imobiliário, esse é o exercício da longevidade. É, esse é o exercício, você se manter ativo, produtivo, é importante. Eu continuo dando aula, como eu sempre dei, continuo escrevendo. Minha vida é, independente da minha idade, é a mesma vida. Mesmo com a renda do fundo imobiliário lá. A única diferença, como eu te falei, é que eu estou jogando golfe mais curto. As sacadas são mais curtas, essa é a única diferença. Mas a renda do fundo imobiliário tem lá. A renda está lá. Eu tenho ainda cotas do Faria Lima, desde quando? 98. Sei lá, 98. 98. As minhas cotas estão lá, as mesmas cotas. Já fez assim, já fez assim. Já fez assim, já fez assado. Nem olho por valorização, né? Essa que é a sabedoria de verdade, pessoal. Essa é a vida real. Então, espero que essa entrevista aqui, esse bate-papo tenha sido inspiratório para todos vocês. Vocês tenham gostado da primeira, da segunda parte. E que a gente possa se encontrar em outras oportunidades também. Professor, não sei nem como agradecer o senhor. Olha, é um prazer. Muito obrigado. Eu sempre tenho um grande prazer estar com vocês. Tá bem? De coração, muito obrigado. Olá, turma. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo com o professor Dr. João da Rocha Lima. Experiente, academicamente falando, mas também com muita experiência de mercado. Espero que vocês tenham gostado muito. Mas eu vou dizer pra vocês, aqui nós fizemos um evento em que ele fez uma apresentação para a turma toda aqui do Suno Elite. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, não só desse programa do Suno Elite, há também outros programas em que tem essa aproximação com os analistas, com outros profissionais de mercado, em que você possa realmente tirar ali as suas dúvidas diretamente. Eu vou pedir pro pessoal deixar a descrição aqui no vídeo, pra que você possa conhecer vários programas que nós temos aqui, em que tem essa relação mais próxima entre o mercado, os investidores, e também pessoas que gostam aí de ter essa interação entre todos nós.